Música Ontem à tarde um acidente foi registrado no quilômetro 177 da BR-470 na rotatória de Pouso Redondo. A batida envolveu uma moto e um carro. O casal de motociclistas teve ferimentos graves e foi encaminhado ao hospital para avaliação médica. O condutor do Chevette abandonou o veículo sem prestar socorro às vítimas. No interior do carro, os policiais também encontraram um tucano. O carro foi recolhido e o homem poderá responder pelos crimes de matar, caçar e vender espécie de fauna silvestre. Já na manhã de hoje, perto das 11 horas, o corpo de bombeiros foi acionado para atender a um incêndio em uma casa no bairro Nossa Senhora de Fátima, em Tuporanga. A casa de 90 metros quadrados foi consumida pelo fogo, restando apenas um rancho nos fundos da residência. Para o combate às chamas, os bombeiros utilizaram cerca de 5 mil litros de água. Por sorte, a mãe e os quatro filhos conseguiram sair a tempo do local. Foram estes os destaques do Notícias em um minuto que volta a qualquer momento.